Música Por iniciativa do vereador Marcos Bernardelli, a Câmara Municipal concedeu o diploma Herbert de Souza Betinho à loja maçônica Acácia de Souzas de Campinas. Na reunião solene, o parlamentar ressaltou a atuação filantrópica da entidade, como por exemplo a parceria com a Fundação Municipal para Educação Comunitária, FUMEC, ministrando cursos para a população local no distrito de Souzas e também as ações beneficentes com destinação de recursos para entidades assistenciais de Campinas. Fica o reconhecimento da Câmara Municipal através desse irmão, que hoje é que representa o presidente daquela Casa de Lei, mas também os outros 32 vereadores. Sem vocês, nada disso aconteceria. Parabéns a todas e parabéns aos sobrinhos. Parabéns, Cal. Mais que merecida essa honraria. Pelo regimento da Câmara, o diploma Herbert de Souza Betinho é oferecido à pessoa ou à entidade que tenha se destacado de forma exemplar no trabalho voluntário no município de Campinas. O presidente da loja maçônica Acácia de Souzas ficou emocionado com a homenagem. Recebemos do Poder Legislativo da cidade de Campinas esta importante homenagem da mais alta distinção no campo do voluntariado. Nos deixa extremamente reconhecidos em fazer parte da galeria das ilustres entidades e pessoas reconhecidas com tal comenda.